A partir desse ano, escolas públicas e particulares de todo o país devem implementar mudanças no ensino médio de forma gradual e obrigatória. Entre as novidades estão a ampliação do tempo do estudante na escola e a reorganização de disciplinas, algumas opcionais, dependendo da aptidão e do interesse do aluno. As mudanças são obrigatórias em 2022 para a primeira série, em 2023 para a segunda. A expectativa é que todo o ensino médio já esteja modificado em 2024. Algumas instituições de ensino do país já adotam o novo modelo desde 2020 de forma experimental. É o caso da Escola do Francisco, no Distrito Federal. Neste ano, ele vai cursar a segunda série do novo ensino médio. Eu diria que foi desafiador ao quadrado, talvez. Eu considero que muitos dos meus amigos também tiveram essa mesma visão. Nós partilhamos essas mesmas ideias e foi algo extremamente desafiador. Uma das coisas que mais me assustou foi a transformação do itinerário. Mudou totalmente, drasticamente. Com a mudança, as matérias tradicionais, como matemática, português e história, por exemplo, são reduzidas a conteúdos básicos que devem ser cursados por todos os alunos. O restante é formado por disciplinas específicas e aprofundadas. O estudante vai escolher o itinerário mais adequado aos seus interesses e aptidão. Pode ser qualquer uma delas. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais ou formação técnica. Para o vice-diretor da Escola do Francisco, a mudança tem sido positiva. Uma proposta muito interessante que abre portas para a autonomia do estudante, para que ele possa decidir parte do seu itinerário, da sua formação, de acordo com as suas afinidades, de acordo com os seus projetos de vida. O novo modelo também amplia o ensino em tempo integral e aumenta a carga horária mínima do ensino médio de 2.400 para 3.000 horas, 1.800 horas de formação geral básica e 1.200 para os itinerários formativos. As mudanças vão refletir também no Exame Nacional do Ensino Médio. Ele deve passar por alterações graduais nos próximos anos. Em 2024, as provas já devem ser realizadas de acordo com as novas diretrizes. A responsabilidade pela implementação do novo ensino médio é das redes de ensino estaduais e municipais. Elas devem elaborar os planejamentos curriculares e submeter a aprovação dos conselhos estaduais de educação. Segundo o Ministério da Educação, 22 estados e o Distrito Federal já estão com os planejamentos aprovados. Faltam Rondônia, Acre, Alagoas e Bahia. Essa é uma preparação que precisa ser em conjunto com as redes de ensino, com as secretarias de educação. O MEC vem apoiando as secretarias na implementação do novo ensino médio desde 2018. Até agora, o governo federal repassou aos estados mais de R$ 2,5 bilhões como apoio para a implantação do novo ensino médio. O recurso é utilizado, por exemplo, na formação de professores e na viabilização de apoio técnico. Um dos grandes objetivos da implementação do novo ensino médio é justamente a gente aumentar os índices de aprendizagem, aumentar o índice de permanência dos jovens, promover o processo de busca ativa, trazer os jovens de volta à sala de aula, aqueles jovens que abandonaram a escola durante o período da pandemia, aumentar os índices de aprendizagem e também a valorização dos nossos profissionais de educação.